Um grave acidente de trânsito foi registrado no começo da manhã desta sexta-feira, dia 20 de janeiro, na SC-135, em Ibion, Santa Catarina. Duas pessoas morreram carbonizadas, por volta das 6 horas e 10 minutos, no quilômetro 153 da rodovia, na conhecida curva do CTG. Ocorreu uma colisão frontal entre um caminhão de capinzal conduzido por um homem de 23 anos e um Fiat Siena, placa de Ibion, dirigido por um homem de 23 anos. Após a colisão, os veículos pegaram fogo. O motorista do caminhão conseguiu escapar, mas os ocupantes do Siena não tiveram a mesma sorte e morreram carbonizados. As vítimas foram identificadas como Ezequiel Souza Ferreira e Keila Yasmin Santos, de 30 anos. O casal residia em Ibion e retornava do trabalho em Tangará. O corpo de bombeiros de Tangará foi acionado para conter as chamas. O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, PMI. de Ibicaré. A Polícia Científica foi acionada os procedimentos formais. Ao meio-dia, após a realização da perícia pela Polícia Científica, o corpo de bombeiros auxiliou na retirada dos corpos realizando o desencarceramento. Após a retirada dos dois veículos por seus respectivos guinchos, foi realizada a limpeza completa da via e liberado o trânsito normal. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.